Oi, boa noite! Olha que delícia! Clima de outono, velas acesas pela casa, aqui tem a vela do amor, né? Da cigana do amor, ali tem uma vela de baunilha pra dar aquele cheiro, lá atrás tem uma vela de canela, hum, imagina o cheiro que tá na casa! Essa aqui é de morango, é cheiro de morango vermelha. Aí então mistura canela com baunilha, com morango, ai como é bom, né? O clima fica bom, daqui a pouco, meu chá já acabou, eu vou jantar e vou comer, vou tomar uma taça de vinho, né? Porque afinal tá uma chuva, um vento, tá escuro lá fora, tá uma delícia, tá clima de outono mesmo, meu Deus, como eu amo outono! Aliás, eu amo todas as estações, todas as estações tem algo de bom, de maravilhoso, né? Pra oferecer pra gente, a gente é que tem que enxergar o lado bom de cada situação, eu vejo tudo sempre colorido, tô nem aí, né? Então, feliz da vida! Bora lá! A gente vai perguntar por que que eu não tiro essa criatura da minha cabeça, por que que penso tanto nessa pessoinha? Vamos lá? Antes com você... Gente! Vocês viram a oração agora que foi a tarde pro ar? Uma oração, a oração da noite. Uma oração pequenininha, de alma pura, pra fazer a noite em forma de gratidão. Linda oração! Se eu fosse você, se você não viu ainda, corre lá ver. Tem muita gente aí que ainda não viu o vídeo da segunda-feira à tarde, que foi o da Energia Kundalini. É um vídeo que fala do conhecimento mesmo, o que que é a Energia Kundalini, como despertá-la e quais as vantagens da bendita serpente acordada. Bora lá! Por que é que eu penso tanto nesta pessoa? Vamos ver aqui uma mensagem final dos Oráculos do Amor. Por que é que eu penso tanto nesta pessoa? Cigano Ramírez, Cigana do Ouro e ela, Cigana do Amor. Cadê o Cigano Vladimir? Tá aqui bem na minha frente. Ô, Vladimir, tá se escondendo de mim? Rapaz! Ai, vamos ver uma mensagem. Vamos ver o que que os ciganos falam da ligação de almas de vocês. O que que tem aí nessa ligação? Por que é que você... Se é que tem alguma ligação de alma e por que é que vocês pensam essas duas cartas virarem? Três cartas. Virou três cartas, eu vou pegar as três. Eu tava embaralhando lá no meio, virou três cartas. Então, é pra ser essas mesmo, né? Vamos lá. Cigano Ramírez, Cigana do Ouro e Cigana do Amor. Vamos lá? A Deus eu ofereço a minha gratidão, o meu pedido de perdão por ser um ser humano, por ter as minhas falhas, mas principalmente a gratidão por ter vencido mais este dia, por ter tido consulentes maravilhosos que eu atendi, por todos vocês que passam por mim e pra você que vem aqui no canal. Que Deus te abençoe nesse momento imensamente, né? Que o povo cigano te bendiga. Gostaria também de aproveitar o momento e pedir pra você, se você não é inscrito no canal, que você clique em inscrever-se, acione o sininho em todas pra que você receba sempre as notificações aí em primeira mão. Bom, também gostaria de agradecer os canais parceiros, o Frank Menezes, da Magia do Ser, este lindo garoto de ouro que tem sempre algo de muito valor no nosso agregar, no conhecimento, né? Aqui, de todas as pessoas que gostam de descobrir mais profundamente a espiritualidade, que gostam de se conectar. Depois tem a Maggie, na cozinha com a Maggie, né? Receitas sempre maravilhosas, obrigada Maggie pela tua vida aí se dedicando ao canal, por mais que você esteja nesse momento ainda afastada, mas eu sei que logo, logo, você estará retornando com novas receitas. Também quero deixar um grande beijo pra Rá, da Conexão Luz. Rá, que a tua luz continue com essa serenidade, com esse amor puro que você passa pra todos nós. Também pra Cris com K, da Energia Céu. Obrigada, Cris, por essas lindas mensagens, essas meditações que fazem com que a gente comece a pensar, você sabe, colocar-nos a pensar em muitas situações, a entender certas situações, né? Cris com K, muito obrigada por você existir na vida de todos nós. A Cris, Café com Ciganos, oraculista como eu, meu, muito obrigada pelo carinho de fazer parte dos nossos dias. A Vivi Guedes, da Música Italiana. Vivi, obrigada por você ser a pessoa maravilhosa, sempre presente, lutando por todos aqui dos canais, né? A Dani, da Receitas de Amor. Obrigada, meu amor, pelo teu trabalho inovador e lindo que você faz com relação aos autistas, né? Especificamente mais ligado ao Asper. Também quero agradecer aos outros oraculistas, espiritualistas ou qualquer outro tipo de canal de YouTube que você tem e que quando você passa no meu canal, sinta-se abençoado. Momento que você está aqui, eu te desejo que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga e que você seja cada vez mais e mais de muito sucesso. Nós, os youtubers, temos muita responsabilidade quando nós trouxemos um trabalho, não importa em que setor, em que área, né? Mesmo que seja uma música, uma receita, algo, né? Até como fazer uma unha bem feitinha, uma maquiagem, uma aula de matemática, não sei. Eu estou falando aqui, mas não importa o que você faz. Mas, eu quero te dizer que o teu trabalho é um trabalho muito abençoado e que você é de muita valia para milhares de pessoas. Que Deus continue te abençoando e que o povo cigano sempre te bendiga, tá? Vamos lá? Então, por que é que eu penso tanto nesta pessoa? Cigana do amor, o deck 3. A cigana do ouro, o deck 2. E nós vamos começar com o cigano Ramírez, deck número 1. Vamos lá? Que vem aí para você que escolheu o lindo crucifixo, né? A mensagem, para ver se você... Ah, eu quero também pegar a energia que envolve... Não. A energia que envolve vocês dois. Ai, credo. Foi só uma pedra que caiu dos meus baralhos ciganos. Foi a pedra de Santa Sara Cali que caiu aqui. Já, já, eu acho. Bom. O que a conexão espiritual, algo que existe entre vocês é do refletir, tá? É uma pessoa que veio para a tua vida para fazer você pensar, analisar o porquê. É uma questão de entendimento e também essa pessoa, ela traz muito equilíbrio na tua vida, tá? Esse equilíbrio acontece sempre que nós nos deparamos com uma alma gêmea, uma alma dhármica, uma alma afim, tá? Eu não sei se dá para ver o equilíbrio, os chakras. Aqui o chakra cardíaco muito ativado, né? Alinhado, essa pessoa mexe muito com o teu cardíaco, vice-versa, ok? Seguindo o Ramírez. Ah, eu ia pegar aí, vamos ver a energia que tem entre vocês dois, já dá para perceber porquê. De novo virou três, essa vez não vou pegar não, essa vez vou continuar embaralhando. A energia entre vocês dois é a energia da vitória. Olha só, com equilíbrio, com todo esse equilíbrio dos chakras, as coisas boas que uma alma gêmea traz para a vida da gente, significa que nós vamos vencer obstáculos, tá? Que juntos dessa pessoa aparecerão questões que nos farão muito bem. Então, vamos ver. Eu não sei qual a situação de vocês. Se vocês estiverem afastados, eu vejo reencontros. E para quem está realmente precisando esquecer, vocês vão superar e vão esquecer. Mas vamos ver lá, só que aqui tem um equilíbrio muito grande do chakra cardíaco, algo que circula pelo corpo todo, é um equilíbrio total dos sete principais chakras e também dos outros pontos energéticos, né? Então, aqui ainda tem algo a ser, algo que faz, essa pessoa te faz muito, ah, 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 oh, perfeito para esse outono lindo, maravilhoso. É, aqui a banheira, né? Uma banheira cheia de vinho e um casal comemorando, né? Hum, olha o climaço aí. Por que que você pensa tanto nessa pessoa? Você já sonhou muito, você já cocriou muito e você já, para a grande maioria, que tem boas lembranças, né? E aí é difícil tirar um ser de luz desse dos teus pensamentos, né? Aqui eu vejo que existe um corte entre vocês, a carta da foice, a carta... Vocês estão tendo aí, inclusive, algumas dificuldades para se encontrar, mas isso vai mudar. Vem aí novos encontros bem calientes, tá? Aqui tem, vem falando que vocês terão encontros de amor com essa pessoa ainda, tá? Eu vejo algumas dúvidas se esclarecendo. Aqui aparece o homem e a mulher saindo do armário, no sentido, sair do armário no sentido, enfrentar o que tiver que enfrentar, tá? Enfrentar situações, vir e não ter medo. É como se aqui houvesse algo escondido. Não confunda sair do armário aqui com o ditado popular que diz, resolveu sair do armário, resolveu assumir uma questão sexual. Não, não é nesse sentido, tá? É sair do armário, é expor o que sente, é parar de esconder os sentimentos, tá? A carta 16, que é a carta da estrela, vem falando que vocês são o encontro de duas almas e que tem muito amor nessa situação. E por ser um encontro de almas, por trazer o equilíbrio um ao outro, é que você não consegue tirar essa pessoa dos pensamentos, por mais que vocês estejam afastados. Porém, a espiritualidade diz que muito em breve, porque é pra agora, não é pro futuro, se cavaleiro já está, não está indo, nem saindo, porque aqui a espiritualidade fará com que haverá um novo encontro entre vocês dois, tá? A montanha fala que existe, sim, alguns obstáculos, algumas dificuldades que precisam ser superadas, mas vocês são mulheres ou homens muito fortes e vão vencer, porque existe um coração super cheio de amor aqui, tá? O leão fala de uma pessoa orgulhosa, o leão não é urso, é o leão, a carta 38, esse baralho é um baralho estendido, ele é um lenorman, porém com 52 lâminas, tá? O leão fala da coragem, da luta, da persistência, mas também fala de alguém muito, o leão é ciumento, o leão é, tem um jeito meio arrogante, a gente tem um jeito meio arrogante, fala sério, você que é leonino, mas a gente tem um coração gigante, né? Então, aquela coisa de leão mesmo, o rei da selva, a pessoa que domina uma situação e vai conseguir dominar também essa situação, porque essa pessoa, esse leão nino gosta de uma situação gostosa, de algo muito bom e é uma pessoa, o leão, ele mostra muito luxo, ele gosta de coisas, ele gosta de glamour e tudo isso encanta você, tá? E isso faz com que você se sinta cada vez mais atraído por essa pessoa. A rosa fala do comemorar, a rosa é a carta 40, não é a carta 9 do buquê, é a outra carta, tá? A rosa fala aqui da comemoração, do brindar, quando nós damos ou recebemos flores, é quando nós estamos felizes, quando nós vamos, nós queremos demonstrar o nosso amor, uma rosa vermelha, tá? Aqui fala que esse corte, esse afastamento entre vocês será vencido. Eu vejo vocês comemorando essa situação muito forte e eu vejo vocês vencendo as dificuldades, tá? Eu vejo um momento de cura. A carta 45 é de um leito de alguém acamado, tá? E fala que vocês vão vencer o que está impedindo. É algo espiritual que vocês trazem com vocês que precisa ser curado. E isso estará acontecendo aqui, tá? Eu vejo os trevos falando, né? O trevo fala de alguém que te traz muita sorte, que te traz coisas boas, né? Ele, às vezes, fala de obstáculos também. Aqui, como aparece a montanha, né? As questões espirituais que precisam ser curadas, conforme o passar do tempo, vocês vencendo essas barreiras, né? Você pode aliviar isso com uma oração do perdão. Inclusive, no dia 1º de novembro, nós vamos começar uma campanha de oração de perdão para libertar o que nós ainda trouxemos em nós de dor, de karma, de vidas passadas, para que nós possamos ter uma vida mais tranquila aqui, tá? Então, aqui fala que vocês vencendo as principais barreiras, vocês vão ver que aquilo que parecia uma montanha gigante, uma barreira quase que impossível de vencer, não é esse bicho de sete cabeças, é algo bem mais simples. E vocês, na força do leão, né? Vão vencer as dificuldades. Vocês vão... Essa pessoa voltará para os caminhos de vocês. Essa pessoa também pensa muito em vocês. E é por isso que vocês pensam tanto nela. Vocês sentem o pensamento, vocês sentem a energia dessa pessoa muito próxima, muito com vocês, tá? Vamos lá, o que o Vladimir quer complementar? Então, aqui realmente vocês pensam muito, porque a pessoa também sente a falta. E vocês, para quem já viveu algumas coisas muito especiais ao lado desse leão, sabe que são coisas muito boas e que ficaram as boas lembranças e que querem reviver. Talvez pode até ser que vocês trazem memória espiritual de uma vida anterior, tá? E que é necessário a cura disso para que vocês possam voltar a viver essa história, ok? Então, por que você pensa tanto no ser de luz? Porque vocês têm uma conexão muito forte, tá? Aqui, olha só. Conexão espiritual, mais uma vez. É sem sombra de dúvida, tá? Aqui eu vejo as lembranças dos bons momentos. Desta última outra vida vocês querem resgatar. Mas existem coisas a serem curadas, perdoadas, tá? Aqui é necessário que se corte definitivamente qualquer situação do passado, para que um novo ciclo possa, então, vir a acontecer na vida de vocês. Definitivamente, as montanhas, as dificuldades serão tiradas. Nesse momento é o momento de transformação na vida de vocês, tá? Vêm mudanças aí nesta situação. Uma aliança, uma âncora. Uau, uau, uau. Ai, Jesus. Uma aliança, uma âncora, rapidamente dizendo, sem sombra de dúvida, é compromisso sério, é casamento, é compromisso sério, sim. Compromisso que vocês trouxeram de uma vida anterior e que precisa ser vivido. A atração das almas de vocês é muito forte. Eu vejo vocês vencendo aqui o que hoje impede a dor, a tristeza. Algo que hoje impede. Você sabe que tem amor, mas que algo parece que não deixa viver, pois isso será libertado. Você se libertará, tá bom? Olha só, a cigana e o leão, né? O homem e a mulher. Aqui fala que essa pessoa vai te procurar, vocês vão estar conversando em breve. E sim, absolutamente, é uma questão de aprendizado. Quando vocês entenderem o que precisa ser corrigido, vocês estão prontos para viver essa história. Este amor é um amor muito grande, é um amor que vem de uma vida passada, é um amor que se fortifica a cada dia, que se fortalece a cada dia. E sim, vocês têm algumas coisas aí entre você e essa pessoa, né? Que precisa ser corrigido todas as almas gêmeas ou almas afins, né? Ou dhármicas ou buscadoras, elas vêm com algumas questões karmáticas que precisam ser vencidas. Vocês vão vencer, tá? Observe os próximos movimentos. Apenas observe-se também. Você vai ver as situações mudando, tá? Vamos ver a mensagem final aqui é... Somente o amor pode te libertar. O amor... O amor pode te libertar. Essa cruz saiu também aqui, tá? Somente o amor verdadeiro... Aqui tem a cruz, o amor. Aqui tem a árvore e a cruz. Somente quando você sair do armário ou a pessoa... Ou seja, quando um dos dois resolver assumir esse amor de verdade, né? Quando a cura acontecer, que tem que acontecer, que é algo karmático entre vocês. Quando isso estiver curado e vocês saírem, ou você ou a pessoa sair do armário significa assumir o que sente, tá? Somente, então, esse relacionamento vai se concretizar. Porque vocês vieram com o propósito claro de compromisso sério, tá? E somente o amor e o perdão podem libertar vocês. Somente o amor pode te libertar. Deixe o passado para trás. Abra-se para um momento novo na sua vida. Ok? E, às vezes, em alguns casos, pode ser até um novo amor que chega. Por que que não consigo parar de pensar? Você precisa se libertar. Ou se libertar das amarras do passado, ou se libertar da pessoa e se abrir para o novo. E, só então, quando você conseguir realmente perdoar o que aconteceu em algum momento, ou desta, ou de uma vida passada, só então você poderá realmente parar de sofrer. É necessário. Você pensa tanto, mas, na verdade, isso é algo que tem a ver com uma vida passada, ok? Ou, num passado desta vida, que já machucou demais. Vamos ver, para você que escolheu... A Cigana do Ouro, a Pedra Espírito de Gaia. A energia, entre vocês dois, é a energia do sol. É uma energia de muita vitalidade. Uma energia de muita força, né? De muito amor. Uma energia de alegria. É uma energia muito positiva entre vocês dois. Vocês dois têm algo muito positivo aí, tá? O que a espiritualidade quer lhe falar sobre essa situação. Aceitação. A aceitação, ela acontece através do perdão. Através de deixar fluir. São duas almas gêmeas que precisam aceitar um, o defeito ou qualidade do outro. Às vezes, as nossas almas gêmeas, elas vêm diferente daquilo que nós imaginávamos. Talvez mais egoístas ou mais isso, mais aquele outro. Coisas que nem sempre é aquilo que nós aceitamos, que nós queremos. Então, nós temos que aceitar, eis a grande lição. Aceitar o outro como ele é. São, então, será possível viver essa história. Por mais que tenha essa paixão, essa loucura entre vocês dois, tá? Tem algo aí que... Tem algo aí que um ou outro não aceita do outro, tá? Então, é necessário entender, aceitar, para que as coisas possam acontecer. Por que você pensa tanto nesse ser de luz? Nuvens, âncora, torre, trevos, caixão. Sol, sol, lua. Olha aqui as almas gêmeas. Aham, entendi. Chave, cegonha, livro aberto, montanha, ratos, árvore, urso e mulher cigana. Aqui mostra claramente que existe uma certa turbulência nesse momento num relacionamento, tá? Vocês são almas gêmeas, mas é necessário... Porque aqui eu vejo, existe essa energia, vocês têm uma ligação muito forte, vocês são ligados pelo fio da vida, a conexão de vocês é muito forte. É uma coisa assim, amor, realmente, muito amor, muito enraizamento. Porém, tem aqui algumas questões que precisam ser deixadas de lado. Ou essa pessoa, alguma coisa nessa pessoa que te irrita, ou essa pessoa tem algo que irrita ela em você, tá? Assim, você irrita a pessoa, a pessoa te irrita. Um dos dois se irrita, né? Tem aí umas riqueziras aí, né? Que não fazem parte. E aí, o sofrimento. Somente quando... Isso é tão típico ao almas gêmeas, porque quando é necessário aceitar o outro como ele é, né? Não adianta a gente querer mudar o outro. Ninguém muda ninguém, tá? Por isso que eu sempre digo, quando você tem um relacionamento, tu é assim, pá, 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 direto, seja sempre. Não finja ser a boazinha, o bonzinho, o que engole tudo, porque depois, quando vocês realmente estiverem num relacionamento sério, logo acaba. Porque ninguém consegue fingir por muito tempo aquilo que não é, tá? Então, seja quem você é de verdade e aceite a pessoa como ela é de verdade. Ninguém muda por ninguém, tá? A pessoa, ela sempre vai mostrar o traço característico dela mesmo. Nós aqui estamos falando de uma pessoa que é, muitas vezes, birrenta, teimosa, orgulhosa, gosta do negócio, sabe? Ela tem vários traços aqui, bons, mas também tem a questão do emburrar, do ser teimoso, dos ciúmes, né? E se você não souber aceitar isso, sei que isso são coisas que vem te machucando, mas são relacionados à vida passada de vocês. Se você não puder perdoar e soltar isso, simplesmente, realmente perdoar dentro de você o que aconteceu, mesmo que você não saiba. Por isso que é tão importante a oração do perdão, tá? Porque nós pedimos perdão a Deus por algo que nós fizemos numa vida passada contra nós mesmos, tá? Pra que a gente possa soltar e ser feliz. E aqui, você não consegue deixar de pensar nessa pessoa, porque você tem uma ligação muito forte com ela, mas existe algo que machuca muito, causa desgaste, é esse fato de não aceitar o outro como ele é, tá? E vocês dois são almas gêmeas. Então, se você quer que isso flua, tome uma atitude, tá? Renove-se, aceite do jeito que é. Quando você conseguir entender isso, as coisas entre vocês vão melhorar muito, tá? Eu sinto bem forte essa energia de teimosia e de ter que soltar. Olha, a grande barreira entre essas duas almas gêmeas aqui é que solte, aceite, feche um ciclo, deixe pra trás definitivamente o que hoje machuca. Porque só então vem até o encontro pro futuro aqui, aqui realmente é futuro, não é agora, é futuro. A colheita, o corte dos problemas, é um processo de cura, tá? Algo novo chega. Olha só, mais uma vez o urso. Essa pessoa, ela provavelmente tem um caráter forte, é uma pessoa que às vezes não age facilmente e você se incomoda nisso. Ou você é uma pessoa mais difícil e a pessoa se irrita com você. Uma aliança e uma âncora. Gente, de novo essa aliança, essa âncora. Compromisso pra vida toda. Uia! Porém, existem aí os obstáculos e você precisa aprender com eles pra que isso dê certo. Pra que você possa superar as dificuldades com você e com a alma gêmea. Nossa senhora! Aqui tem tudo pra dar muito certo. Existe muito amor, existe prosperidade, existe a lua, existe o chicote. Orar, pedir perdão, roponopono. E início do mês nós faremos aí, a Viviane e eu estamos vendo exatamente como a gente vai elaborar alguma coisa em relação à oração do perdão, tá? Algo bem bacana, justamente pra que vocês possam fazer essas orações e possam soltar o passado. Não se esqueça que o passado leva sete gerações, tá? Sete gerações. Na Bíblia é um pouco categórico, você vai pagar por sete gerações. Não, aqui a espiritualidade mostra que tudo pode ser amenizado com a cura, com o perdão e a cura pelo amor, tá? Aqui você vê que a energia, você fazendo essas orações direitinho, fazendo oração de perdão, fazendo roponopono, você vai ver que as energias começam a se limpar. A mulher e a novidade. Vem aí, novidades logo em seguida de uma bela campanha de se perdoar, ok? Eu me recuso a ler isso aqui. Vocês até já sabem que tá escrito aqui, né? Paixão de almas gêmeas. Você está envolvida numa grande corrente de amor puro. Paixão de almas gêmeas. E elas vêm com algumas dificuldades. Vocês dois têm um compromisso pra vida toda. Eu sinto muito. Olha, eu vou pôr essas cartas bem separadinhas, pra vocês não dizer que, né? Porque pra elas não... Se elas caírem de novo, porque ela caiu na 1 e na 2, só que na 1 foi, se não me engano, o baralho do Ramirez que caiu. Eu lembro que caiu, não sei aonde. Escutei até o barulho. Também saiu. Aliança e âncora. Compromisso pra vida toda. Até conheço gente que pede alguém, que pede gente de casamento, alegando compromisso pra vida toda. Tá assim isso aqui, viu? Muito bem. Muito bem. Você que escolheu a cigana do amor. A poderosíssima, linda companheira de todas as jornadas da Cristal. Aqui. Deixa eu guardar o baralho de cigana do ouro. Então, pra você que escolheu o quarto rosa, a pedra do amor verdadeiro, a energia entre vocês dois é o templo, o pátio do templo. É meditar, refletir, entender, né? Orar. Onde a gente ora, onde a gente medita, no pátio de um templo. Essa é a energia de vocês dois. Eu sinto uma energia de gratidão entre vocês. Eu disse que eu sinto uma energia de gratidão. Aqui diz gratidão. Dankbarheit. Gratidão. Tá? Você está numa conexão de gratidão de almas gêmeas. Sinta-se absolutamente grata porque você foi privilegiada em encontrar a tua alma gêmea. Seja grata ao universo. Dankbarheit. Gratidão. Eu disse que aqui eu senti um clima de gratidão entre duas almas gêmeas. E lá vem ela confirmando com todas as letras, né? Até passão Tomé, não ter dúvida. Cigana do amor. Cigana do amor. Eu vejo aqui comunicação, vocês conversando. Por que que você não esquece? Ah, 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 ah. Se de um lado você está grato e você medita, do outro também é a mesma coisa. Vocês se conectam. Comunicação telepática aqui, viu? Olha aqui. Eu vejo muita paixão. Eu vejo também razão. Eu vejo uma pessoa, um homem, ou divino masculino da relação, uma pessoa muito razão, responsável. Porém, essa pessoa, quando ela diz que ama alguém, é porque realmente ama. Se em algum momento essa pessoa disse amar você, por mais que vocês hoje estejam afastados, mas eu não vejo todo mundo afastado aqui, não. Vejo muita gente que tem, que está junto, tá? Alguns pode ser que sim. Pelo menos se comunicando, a maioria está. Essa pessoa, ela foi absolutamente fiel. Até porque entre vocês tem uma comunicação telepática muito grande, tá? Aqui eu vejo aqueles casais que têm fluidez, prosperidade, onde um leva o outro na enxurrada do amor. Aqui tem conexão espiritual, gratidão, meditação, sim. Aqui, parece que tem pequenos obstáculos, mas também o trevo de quatro folhas é um trevo que mostra muita sorte. Uma aliança... Ai, se vier a âncora... Ah, não, a montanha. Eu vejo que alguns passam por momentos de dificuldades num compromisso, numa aliança. Talvez nem seja entre vocês, ou talvez entre vocês, mas pode ser, para alguns casos, algo externo. Se é alguém que passa por problemas de uma aliança, porque acabou de chegar a pessoa nova, a lua, a raposa e o navio. Se tem aí uma outra pessoa na jogada, tá? Saiba que essa pessoa te estalqueia, te observa muito. É porque ela sente a tua energia. Essa pessoa sente gratidão por ter encontrado você. Então, aqui, vocês se conversam telepaticamente. Vocês se comunicam em sonhos. Vocês têm uma ligação espiritual muito forte. E é por isso que você pensa tanto nesse ser de luz. Mais uma vez, a carta 16, confirmando a conexão espiritual de vocês. A carta da casa fala que essa pessoa te carrega em pensamento, em coração, tudo. Aqui fala sim, mais uma vez, na mesma linha, os lírios. A paz que um passa para o outro e o sim absoluto. Fala do entender, do se comunicar, do saber o que o outro sente, de conseguir sentir a energia do outro. Fala de um amor profundo, de um amor verdadeiro. Fala de um amor que se fortalece todos os dias. Aqui também fala dos caminhos e da aliança. É o que eu disse. Se porventura um dos dois estiver numa aliança desgastada e o outro chegou depois, ou a outra chegou depois, saiba que essa tua conexão é com essa nova pessoa. Ou alguém que você deixou para trás, lá atrás, e agora vem uma nova pessoa nessa conexão linda. Aqui tem muita paixão, aqui tem uma bela comunicação telepática, aqui tem estalquear. Essa pessoa, ela te observa, te procura saber tudo sobre você, tá? Aqui tem alguns obstáculos, os trevos se repetem, tá? Porém, é mais do que claro que vocês são almas gêmeas, tá? Sim, nós estamos falando de um novo início, de um reinício, ou de uma pessoa nova que chega na sua vida. Nós estamos falando que você anda um pouco triste com relação a algo ou alguém, mas essa pessoa saberá te dar aquele up. E é claro que tem no jogo uma aliança e uma âncora. Uau, 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 uau. E o sol e a lua. Tem o sol e tem a lua. Almas gêmeas. Vocês ainda não estão totalmente juntos. Tem algo aqui para resolver, porque esse sol e essa lua não saíram juntos ainda, lado a lado, nem a âncora e a aliança saíram juntos ainda, tá? Tudo está num processo de se encaminhar, ok? Uau, a resposta é sim. É amor. Sim. Três sims para essa jogada. Tudo o que eu lhe disse está sendo três vezes confirmado. A resposta é sim, ok? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Que Deus abençoe a todos nós, que a nossa noite seja tranquila, a todos os plantonistas, que Deus os proteja e que sejamos todos abençoados e benditos pelo povo cigano. Uau, tchau. Até amanhã de manhã, se Deus quiser e Ele quer. Tchau.